Um dólar valendo cerca de R$5,00 e está muito volátil ainda. Algumas vezes sobe, depois logo já cai e fica nessa gangorra. Mas já chegou a bater nos últimos dias em R$5,25, a maior cotação da história até então. A grande pergunta que fica é, já passou da hora de investir em dólar ou ainda é momento? Será que é melhor investir logo ou quem sabe seja uma boa ideia e esperar dar uma caída? Bom, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai aprender exatamente o que fazer agora e em qualquer outro momento com um dólar em qualquer cotação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vigésimo episódio do nosso quadro Mão na Massa. Uma série de vídeos onde eu te ensino a planejar os teus investimentos, a analisar investimentos e inclusive a investir tudo na prática. E se porventura você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta. Onde meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Inclusive durante as maiores crises. E tem duas perguntas que sempre me fazem com uma frequência gigantesca e eu gosto de endereçar elas já logo no início de cada vídeo que eu faço. A primeira delas é, Vinícius, tu vai me dar recomendações de investimento? A grande resposta é que não. Eu não dou, nunca dei e nem nunca vou dar recomendações de investimento. Por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Não pela tua escravidão, não pela tua dependência de mim ou de qualquer outra pessoa pra te aconselhar o que fazer. Tu não precisa depender de outras pessoas. Tu pode lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa investindo de forma 100% independente por conta própria. Tu pode fazer isso. E hoje eu tô justamente aqui pra te ensinar o que fazer pra tu conseguir alcançar esse tipo de resultado. Tu já conseguiu, já imaginou, tentou imaginar alguma vez quanto tempo tu vai perder? Tu vai ter que dedicar pra estar lendo relatórios, notícias, manchetes, tá recorrendo a uma pessoa? Quanto tempo tu vai dedicar? Quanto dinheiro tu vai jogar pelo ralo? Vai ter que pagar pra alguém te dizer o que fazer? Sendo que tu pode fazer isso de forma independente? Projeta isso pra alguns anos, pra décadas de investimento. É muito dinheiro e tempo, que inclusive é mais caro que dinheiro, que tu vai desperdiçar. Então o meu foco aqui tá em te dar liberdade, independência. Não dependência, não quero até gerar isso. Outra pergunta que surge é, Vinícius, tu vai querer me vender alguma coisa no final desse vídeo? A grande resposta é que não. Hoje não estão abertas as inscrições pro programa Investidor Sempre em Alta Ainda. Eu abro algumas turmas, algumas vezes por ano. E quando as turmas estiverem abertas, quando as inscrições pra próxima turma estiverem abertas, se tu continuar me acompanhando, eu vou avisar e tu vai ficar sabendo, certo? Hoje eu tô dedicado aqui 110% da minha energia pra justamente te mostrar isso. Dólar a 5 reais. Investir agora é o momento ou é melhor esperar cair um pouco pra aí a gente se posicionar? Mas antes de eu entrar especificamente no tema do nosso vídeo de hoje, eu quero te dar um aviso. 23 a 29 de março tá rolando o quê? A Semana do Lucro Certo. Um evento 100% online, 100% gratuito. Tá rolando essa semana em que eu tô publicando esse vídeo. E já no domingo as aulas vão sair do ar. Então não perde mais tempo. Nesse evento online e gratuito eu tô mostrando o passo a passo que tu precisa dar pra conseguir lucrar com a Bolsa de Valores em qualquer direção. O que não fazer, o que fazer e como selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores para o longo prazo. Um conhecimento que tu pode aplicar a partir de agora para selecionar as tuas ações em 4 simples passos. Nada mais do que isso. Só que essas aulas ficam disponíveis somente até o dia 29 de março, às 23 horas e 59 minutos. Então não perde mais tempo. Depois de assistir esse vídeo aqui, clica aqui embaixo se você estiver assistindo pelo YouTube. O link tá aqui no box de descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo pelo Facebook vai estar nos comentários. Se você estiver assistindo pelo Instagram vai estar lá no meu perfil. Tem um link no meu perfil no Instagram. Arroba Marino Vinicius. Clica nesse link e clica em Semana do Lucro Certo. E aí tu vai conseguir acessar e assistir todas essas aulas em que eu mostro passo a passo pra isso. Então vamos lá. Primeira coisa. Por que falar sobre isso? Poxa, basicamente o que a gente tá vendo hoje nos investimentos? A gente tá vendo uma queda das ações e o dólar disparando. O dólar em alta, pô, já ultrapassou os 5 reais, chegou a 5,25. Agora tá nessa faixa de 5 reais, mas teve uma grande alta. E aí o que que acontece? As pessoas começam a se perguntar, poxa, esse investimento já subiu. Será que isso já subiu demais ou será que não subiu demais? Será que ainda é hora? Será que ainda é momento? Tem chegado muitas dúvidas e muitas perguntas nesse sentido pra mim. Só que o que acontece? Um investidor sempre em alta, sempre investe em dólar. Basicamente, sempre investe em dólar. Eu tô explicando, tô mostrando todo esse caminho, toda essa trilha lá na Semana do Lucro Certo. E aí muitas pessoas, vários comentários, tem centenas de comentários postados lá, que várias pessoas começaram a perguntar, a questionar. Poxa, será que ainda é momento? Poxa, o dólar tá na máxima. Será que ainda é momento de investir? Essa pergunta aqui tem muita gente fazendo e eu resolvi gravar esse vídeo pra solucionar, resolver essa dúvida na tua cabeça, não só nesse momento atual, mas em qualquer outro momento com dólar a qualquer cotação. Pra tu entender quando vale a pena, quando não vale a pena, o que fazer nesse cenário. Mas agora, por que que todo investidor sempre em alta investe em dólar? Vamos lá, deixa eu te mostrar. Isso aqui é o relatório de participação dos investidores da P3, a nossa Bolsa de Valores, um relatório de dezembro de 2019. O que que a gente consegue perceber aqui? Nessa coluna do mercado à vista, que nada mais é que o mercado de investimento direto em ações, desse mercado e todo o dinheiro investido nele, 43,93% do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores diretamente em ações é de investidores estrangeiros. E esse número, esse percentual tá sempre entre 40% e 60%, tá sempre na média ali entre 50% do valor investido. Ora acima de 50%, ora abaixo de 50%. Tá bom, mas o que que isso tem a ver? Pensa comigo, quem é o investidor estrangeiro? Investidor estrangeiro nada mais é do que alguém de fora do Brasil, de fora do país, que investe em ações brasileiras. E aí, independentemente do país que esse investidor, essa investidora pertença, o que acontece? Com qual moeda que ele entra no nosso país? Ele pode ser da Romênia, da Turquia, da Nova Zelândia, de onde for. Ele converte a sua moeda naquela que é a mais usada internacionalmente, que é o dólar, e ele entra com dólares aqui no país pra investir quando ele quer investir mais. E quando ele quer, quando ele vende as suas ações, ele tira dólares do país. Tá bom, Vinícius, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Desde 1999, foi a, existe, está em vigor, o regime de câmbio flutuante. O que que é esse negócio de regime de câmbio flutuante? Vamos lá. Até 1999, vou te mostrar no gráfico, o câmbio, ou seja, a cotação do dólar em relação ao real, era fixa. Era amarrada, era fixa. A partir de, tinha uma breve correção, mas isso era tudo coordenado pelo governo, tá? A partir de 1999, se adotou o regime de câmbio flutuante. O que que isso significa? Que o dólar, o que que isso significa? O dólar varia conforme o fluxo de entrada e saída de dólares do país. Aí as coisas começam a se encaixar. Então, vamos lá. Pensa o seguinte, o que que tem mais valor? Ouro ou latão? O que que tem mais valor? Ouro ou latão? Logicamente é o ouro, mas por que que o ouro vale mais que o latão? Os dois são metais. Basicamente, pelo princípio da escassez. Tudo aquilo que é escasso vale mais. Tenta lembrar da tua infância. Quando tinha tu mais dois primos ou duas primas, teus, tuas, o que acontecia? Chegava um tio só com duas balas. Quanto que valiam aquelas balas? Valiam muito. Agora, se vinha um tio com dez balas, tinha três para cada um e ainda sobrava uma, valia muito menos. Por quê? Quanto mais escasso algo, mais vale. É por isso que o ouro vale tanto, por exemplo. E qual é o fluxo? O que que determina a cotação do dólar? Basicamente, quanto mais escasso o dólar, mais ele vale. Ou seja, quando entra dólares no nosso país, o dólar vale menos. O dólar passa a valer menos, porque está entrando dólares no nosso país. Agora, quando sai dólares do nosso país, o dólar vale mais. Por quê? Porque o dólar fica mais escasso. Então, qual é a medida? Bom, como mais ou menos a metade do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores é do investidor estrangeiro, ele influencia muito nesse processo. Por quê? Quando ele vende ações, ele está fazendo o quê? Está tirando dólares do nosso país. Como ele está vendendo ações, como ele tem muito dinheiro, tu viu ali, 337 bilhões investidos em ações, quando ele vende, ele vende em um grande volume. E como ele vende em um grande volume, o que acontece? Tem muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar. Se ele quer vender, provavelmente é um momento conturbado, é um momento de crise internacional, é um momento de crise doméstica aqui do nosso país. Então, o que acontece? Muita gente querendo vender. Pouca gente querendo comprar, quem quer vender tem que baixar o preço. É que nem uma venda de um carro, uma venda de um apartamento. Poxa, ninguém quer vender, mas ninguém quer comprar. Mas tem muita gente querendo vender apartamentos no mesmo prédio iguais. Quem for conseguir vender vai ter que fazer o quê? Baixar o preço. Não tem outra saída. Com as ações acontece a mesma coisa. Então, eles vão baixando o preço, vão diminuindo o preço para eles conseguirem vender. Por isso, as ações caem. Nesse caso, eles estão tirando dólares do nosso país. Então, o dólar passa a valer mais. Então, quando ações caem, dólar sobe. E a recíproca também é verdadeira. Por quê? Quando eles estão investindo em ações, eles compram muitas ações. É grande volume. São bilhões, são dezenas de bilhões, são centenas de bilhões investidos em ações. Então, quando eles começam a comprar, tem muita gente querendo comprar. Pensa no cenário oposto agora. Muita gente querendo comprar o mesmo apartamento. O que o dono do apartamento vai fazer? O que o dono do carro vai fazer? Poxa, eu vou aumentar esse preço, vou ver até onde eu consigo levar para vender esse apartamento ou esse carro. É justamente assim que funciona com as ações. E é aí que as ações começam a subir quando entra dólares no nosso país. Só que quando entra dólares do investidor estrangeiro que está investindo em ações, ações sobem, mas o dólar fica mais disponível. Tem muito mais dólar no país. E por isso, o dólar cai. E como eu estou mostrando na semana do lucro certo, aquilo que sobe, foca nisso, aquilo que sobe no longo prazo sempre sobe mais que aquilo que cai. Fazendo isso, usando as técnicas que eu estou mostrando lá na semana do lucro certo, se você não estiver assistindo, poxa, vai lá que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Embora no final desse vídeo aqui eu vou te dar uma pincelada sobre isso, aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai no longo prazo. Então, eu consigo ter uma alta muito maior do que a queda. Independente do que está subindo ou do que está caindo. Certo? E a nossa pergunta que fica é, vamos lá. Quando saem dólares do país? Já cheguei a te comentar isso, né? Saem dólares do país quando os investidores estrangeiros estão vendendo ações. Então, em que momento são esses? Crises domésticas, crises no nosso país, crises internacionais e momentos de medo, de pânico, momentos de tensão sobre o futuro. Basicamente são esses os três momentos que a gente percebe que os investidores tiram dólares do país. Crises domésticas, a gente pode citar, por exemplo, entre 2014 e 2016, que foi a maior crise da história republicana brasileira até então. E o dólar disparou e foi bater lá nas casas de 4,20. E a gente achava alto o dólar a 4,20. Hoje está passando de 5 reais. Crises internacionais, a gente pode enumerar a crise de 2008, a crise subprime, a crise americana, a bolha imobiliária. Foi um momento também que o dólar se valorizou fortemente em um intervalo de tempo muito curto. Em momentos de medo, de pânico, de tensão sobre o futuro, a gente pode falar de 2018 até hoje. Por quê? Porque desde 2018, 2017 começou esse movimento, mas com mais intensidade 2018. O medo dos efeitos da guerra comercial, do que a guerra comercial entre Estados Unidos e China poderia proporcionar para o mundo. E aí 2018, 2019, esse movimento se intensificou e hoje a gente tem esse episódio aí desse vírus, a gente tem esse episódio dessa possível recessão global, mundial, que gera muito medo, muito pânico, muita tensão sobre o futuro. E foi justamente isso que fez as ações, nesse momento, ações despencarem e o dólar se valorizar. Foi justamente isso que aconteceu. Só que aí, o que que acontece? O que que as pessoas estão começando a ter uma ideia, a ter uma ideia genial? Qual é a ideia genial? Bom, vou investir em ações agora, que está em baixa, e vou esperar o dólar cair, justamente, para eu investir em dólar. Esse é o grande pensamento, essa é a ideia genial que algumas pessoas estão tendo, e que lá atrás eu já nutri essa mesma ideia. Por isso que eu considero muito interessante eu endereçar isso e te mostrar uma coisa. Por quê? O que acontece? Antes de fazer, de implementar isso, as pessoas começam a pensar, para onde vai o dólar agora? Por quê? Concorda comigo que não é porque subiu que não pode subir mais? Quem imaginava que o dólar fosse ultrapassar R$3, R$3, R$50, R$4? Poxa, quem sabe essa alta dos R$4 para os R$5 que a gente está hoje, seja o início de uma grande jornada. Quem disse que só porque as ações caíram, elas não podem cair mais? Então, paira essa dúvida, para onde vai o dólar? E eu vou te mostrar exatamente isso a partir dos gráficos agora. Esse aqui é o gráfico da cotação do dólar. Aqui a gente pode ver um histórico mais anterior ainda, desde lá de 1995 até os dias atuais. Aqui a gente vê essa grande alta que o dólar teve, saindo dos R$4 e subindo rapidamente até os R$5, ultrapassando um pouco depois. Agora hoje, nesse momento que eu estou gravando, esse vídeo está batendo em R$4,98, recém estava em R$5, mas está oscilando bastante. Vamos fazer um exercício no tempo para a gente conseguir identificar para onde vai o dólar. O que a gente consegue perceber aqui? Até 1999 o câmbio era fixo, então o câmbio subia um pouquinho, ele só era corrigido. Não tinha uma oscilação como a gente vê a partir de 99. Aqui começou a ser adotado o câmbio flutuante. Beleza. Sabendo disso, o que a gente consegue perceber? Vamos aproximar mais esse gráfico e vamos voltar um pouco na história. Vamos percorrer um pouco a história. O que aconteceu aqui nos anos de entre 99 e 2003? O que aconteceu nesse período aqui? Nesse período aqui foi a candidatura, a eleição do presidente Lula, do ex-presidente Lula. E aí o que aconteceu? O dólar subiu fortemente por causa de um medo, um pânico, uma tensão sobre o futuro. Porque lá na época, muita gente acreditava que o Brasil ia virar comunista, ia virar socialista. E eu não estou entrando em critérios políticos aqui. Eu quero te explicar o cenário, o ambiente, para tu identificar como que tu consegue inferir, para tu entender a inteligência do processo, para tu conseguir inferir. Poxa, o dólar sobe ou o dólar cai? Deu investir agora ou não? Nada sobre aspecto político, opinião política aqui. Então o dólar subiu muito, ele saiu aí da casa dos 1,80 e foi bater lá em 4 reais. Já sabia que isso tinha acontecido na história? Pois é, bateu lá na casa dos quase 4 reais, tá? E aí por quê? Por que caiu? Por causa do medo. E aqui foi onde se concretizou a eleição do ex-presidente Lula. E aí tudo, tudo que a gente imaginava, tudo que os investidores imaginavam e projetavam, era que o dólar ia continuar subindo indefinidamente. Que o capitalismo, quem sabe, ia acabar. Que ia vir o socialismo e que ninguém sabia nada sobre o futuro. Tinha um pânico geral instaurado aqui. E o que aconteceu nesse cenário? Não foi isso que aconteceu. A gente não conseguiu prever o futuro. O que aconteceu? Um dos maiores períodos de crescimento econômico da história do país, certo? Não estou dizendo que foi por causa do ex-presidente Lula, nem que foi apesar do ex-presidente Lula. Sem aspectos políticos aqui. Mas o fato é que o país cresceu muito e olha o que aconteceu com a cotação do dólar. Enquanto todo mundo imaginava que ia subir, despencou para baixo dos 1,80 que estava antes. Despencou ali para casa de onde? Lá em 2008. Olha só. Chegou a bater em R$1,56 em 2008. Só que aí, todo mundo esperava o quê? Que isso continuasse. Em 2007, 2008, o PIB estava lá em cima, o país crescendo forte. E aí do nada vem o quê? Essa crise. Essa crise nos Estados Unidos que fez o dólar se elevar até os R$2,50. Então saiu de R$1,50 foi até R$2,50. E aí logo tudo melhorou, os países começaram a conseguir controlar a crise. E aí depois de um ano as coisas já estavam praticamente normalizadas. O país voltou a crescer, estava tudo certo. Nesse momento aqui em 2010, 2011, o país estava crescendo forte. O PIB batendo em 5%. Poxa, uma economia crescer 5% em um ano é muita coisa. E aí o que começou a acontecer? A partir de 2011, quando o dólar estava em R$1,54 de novo. O que começou a acontecer? A maior crise da história republicana brasileira. Aqui a gente viu o dólar sair dos R$1,50 e foi bater onde? Olha só. Foi bater em R$4,12. Quase R$4,20. Olha toda essa valorização. Se eu pegar R$4,20 e dividir por R$1,50, aqui são quase 200% de valorização. Então teve toda essa alta no momento em que a gente imaginava que as coisas iam começar a voltar para o lugar. O país ia continuar crescendo. Veio uma surpresa e fez o dólar subir. Aí o que aconteceu aqui por volta de 2016? O impeachment desse presidente Dilma. Concorda comigo? E aí com o impeachment, muitos investidores começaram a ficar mais tranquilos. Por quê? Porque assumiu o ex-presidente Temer que tinha uma proposta mais liberal. Ia melhorar a economia. E aí nesse sentido, eles começaram a investir mais em ações aqui no Brasil. E aí injetando mais dinheiro aqui no país, o que aconteceu? A bolsa subiu. Vinha subindo desde 2016. E o dólar com isso ia caindo porque estavam entrando dólares aqui no país. E essa era a esperança. Só que em 2017 veio o vazamento do áudio entre o ex-presidente Temer e o empresário Joesley Batista. E isso melhorou tudo. 2017 foi praticamente morto, ficou tudo oscilando para o lado. 2018 veio e o que aconteceu? Quando todo mundo acreditava que o dólar ia continuar caindo, que a economia ia ter aprovação da reforma da Previdência. Lembra que era para 2017? Que tudo ia engrenar, que as reformas iam rolar e que as ações por causa disso iam subir. Não estou falando aqui se a reforma é boa, se é ruim, nada disso. Mas o aspecto econômico. Só que o que veio acontecer? Recordecimento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E o medo que vinha em relação a isso. 2020 apareceu e apareceu esse cenário nebuloso que a gente está vivendo agora. E o dólar explodiu de novo. O que eu quero te mostrar com tudo isso? Em algum momento da história, aquilo que a gente imaginava que ia acontecer, aconteceu? Não. Faz algum sentido eu acreditar que eu consigo prever para onde vai o dólar? Não faz sentido. Absolutamente não. Definitivamente não tem como saber para onde vai o dólar. Mas eu entendo. Eu entendo que tem algumas pessoas que estão querendo ativar a tua ganância. Então eu estou vendo muitas propagandas por aí, gente aparecendo dizendo, essa é a liquidação da Bolsa de Valores, esse é o melhor momento para se investir na Bolsa de Valores, agora é a oportunidade da década, oportunidade da história. Gente, isso não existe. A todo momento tem oportunidade para investir. No momento em que as ações estão em baixa, elas talvez sejam a oportunidade. No momento em que o dólar está em baixa, ele talvez seja a oportunidade. Mas consegue perceber que sempre, absolutamente sempre tem uma oportunidade? Por quê? Quando uma coisa sobe, a outra coisa cai. Certo? E é justamente a isso que eu tenho que me apegar para eu conseguir lucrar em qualquer cenário. Só que tem muita gente que já está com a ganância aflorada por ver nos últimos três dias a Bolsa subindo na casa de 20%. Só que a gente tem que fazer uma conta muito mais importante que essa. Deixa eu te mostrar isso. Olha só, não adianta nada a Bolsa subir 20% nos últimos dias. Eu quero te mostrar isso. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou recebendo muitas perguntas por direct, muitas perguntas na semana do curso certo em relação a isso. Vinícius, a Bolsa voltou a subir, eu preciso investir logo. Poxa, o que eu faço? É agora mesmo? Será que eu tenho que investir agora ou não? Deixa eu te clarear esse cenário. Vamos lá. O nosso índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, ele estava em 120 mil pontos aproximadamente. Ele é medido em pontos. Ele calcula a rentabilidade média, quanto mais as ações se valorizam na média, mais essa pontuação sobe. Quanto mais ela cai, a média das ações cai, menor fica essa pontuação. E aí a gente chegou a uma queda até os 63 mil pontos. Vamos fazer um cálculo simples. Vou até pegar a minha calculadora aqui para eu fazer esse cálculo contigo agora. Olha só, a gente estava em 121 pontos e bateu em 63. Então a gente viu uma queda de 47,5%. E aí o que acontece? Nos últimos três dias a Bolsa de Valores está subindo em média 20%. Mais ou menos 20%, contando com a oscilação de hoje. Então está subindo 20%. Qual é a conta que as pessoas fazem? Opa, 47,5% de queda, 20% de alta. Será que agora a queda é só de 27%, falando só de 27,5%? Na verdade não, gente. Por quê? Foca comigo aqui. Vamos lá. Se eu pegar e investir mil reais e eu tive uma perda de 50%, que foi quase essa de 47,5%, agora eu tenho 500 reais. Acorda comigo? Quanto que esses 500 reais agora, depois da queda, tem que se valorizar para eu voltar a ter, só empatar, voltar para os mil reais? 100%. Só que a grande pergunta que fica é, quanto agora, depois de cair esses 47,5%, esses meus 525 reais tem que se valorizar para voltar a se tornarem mil reais? Então eu vou fazer essa conta aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar mil e vou dividir por 525. Aí eu encontro que eu preciso de uma alta de 90,48%. Ou seja, depois de uma queda de 47,5%, eu preciso valorizar 90,48%. Olha, foca comigo, para voltar para o zero a zero. Simplesmente isso, para empatar o meu dinheiro. Então não faz sentido eu acreditar que a queda foi só de 27,5%. Não. Sabe quanto que continua a queda? A bolsa hoje está mais ou menos 75 mil pontos. Então qual é a conta que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ver, eu vou dividir 75 mil pelos 120 mil que estavam antes, tá? E eu vou diminuir um, e eu vou chegar em uma queda de 37,5%. Então vamos lá, resumo, deixa eu clarear esse cenário para ti. Resumo, bolsa caiu menos 47,5%, certo? Aí depois a bolsa subiu 20%, só que ela subiu 20% em cima de uma base menor, né? Porque os mil reais que eu tinha lá investido se transformaram em 525. Então a queda foi sobre os mil, a alta de 20% foi sobre os 525. Ou seja, a bolsa continua caindo 37,5%, certo? Então essas altinhas, não te ilude com essas altinhas da bolsa. É totalmente natural em mercados de baixa, é totalmente natural em movimentos de baixa existirem repiques de alta. O que é isso? A bolsa não cai como um meteoro, assim. Ela vai, ela cai um pouco, aí alguns investidores, o que eles fazem? Alguns estavam vendidos, tem uma operação de eu conseguir vender uma ação que eu não tenho, eu alugo e vendo. Então alguns estavam vendidos, eles recompram, dá uma altinha, uma pequena alta nas ações, cai de novo e vai indo nessa sequência, não é uma linha reta para baixo, certo? Quando sobe é a mesma coisa. Tu pode ver no gráfico, eu vou te mostrar o gráfico de novo daqui a pouco. Sobe, dá uma quedinha, sobe, dá uma quedinha. Por quê? Porque eles vão comprando e alguns realizam lucro, eles vendem um pouco para colocar o lucro no bolso. Depois sobe de novo por fortes compras e assim vai indo para cima. Então é totalmente natural. Pode ser que essa alta aqui, poxa, a bolsa pode começar a subir, voltar a subir a partir de agora? Pode. Só que não vai ser nem eu, nem tu, nem qualquer outro guru de investimento que vai conseguir identificar qual é o momento em que a bolsa vai subir e não vai parar mais. A gente não consegue perceber isso. A gente não consegue ler o futuro, ninguém tem bola de cristal. Então, basicamente, a gente não sabe para onde a bolsa vai. E esse repique aqui pode ser só um repiquezinho dentro de uma nova grande queda que vem pela frente. Porque não tenha dúvidas que a bolsa pode cair. Eu faço essa afirmação, que pode, nunca vou ter que dizer que vai. Por quê? Porque eu não estou ligado em emprego futuro, eu não quero estar certo. Meu foco é ganhar dinheiro, não é em eu ter razão. Não importa se o dinheiro veio das ações ou veio do dólar. O que importa é que eu estou ganhando dinheiro, certo? Eu não preciso provar para ninguém que eu estou certo, muito menos para mim mesmo. Então, foca nisso, opta por ganhar dinheiro, não por ter uma opinião e tu conseguir confirmar a tua opinião para tu conseguir, quem sabe, até alimentar o teu ego. Eu já alimentei muito o meu ego, já quis alimentar muito o meu ego e não consegui porque eu perdi dinheiro em vários cenários. Mas o que acontece? A bolsa pode cair muito mais e o dólar pode subir muito mais. E por que eu afirmo isso? Por que eu afirmo e quanto que muito mais? Eu acredito tranquilamente, embora a realidade não está nem aí para a minha opinião, que a bolsa pode cair mais 50% tranquilamente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas potencial tem. Inclusive de mais, inclusive de menos, lembra gente, a gente não consegue prever o futuro, certo? Mas por que eu acredito que isso é possível? Dá só uma olhada nesse documento. Que documento é esse? Esse documento é um fato relevante desse fundo de investimento, Select Lite, fundo de investimento, renda fixa, crédito privado de longo prazo. O que é isso, crédito privado? Crédito privado nada mais é do que investimento em debêntures, CRIs e CRAs. Meu Deus, Vinícius, complicou a coisa agora. Debênture, CRI e CRA nada mais é do que o empréstimo que investidores fazem para empresas. É tipo um CDB. CDB tu está emprestando dinheiro para o banco e ele está te pagando uma rentabilidade. Título público tu está emprestando dinheiro para o governo e ele está te pagando uma rentabilidade. Debênture, CRI e CRA, que estão dentro desse guarda-chuva do crédito privado, é tu emprestar dinheiro para uma empresa e ela te pagar uma rentabilidade por isso. E aí tem um fundo de investimento de crédito privado que no dia 23 de março, agora, poucos dias atrás, o que ele fez? Vamos dar uma lida aqui. A distribuidora, administradora desse fundo de investimento, na qualidade administradora do fundo tal, inscrito no CNPJ tal, nos termos do regulamento tal, da instrução tal, tendo em vista as incertezas e instabilidade dos mercados gerada pela pandemia, e considerando que nesse cenário há risco de que a venda dos ativos do fundo para a providência de liquidez poderá ser dificultada ou acarretar deságio excessivamente, perdão, desfavorável aos cotistas, vem, depois de dar uma ambientada aqui sobre o que está acontecendo, pelo presente fato relevante, esse documento, que ele serve para comunicações dos fundos de investimento, e as ações, as empresas que têm ações na Bolsa, também publicam esses fatos relevantes, comunicar o fechamento do fundo para resgates, na forma do artigo 39 da ICVM e tal, do regulamento. Basicamente, o que é? O fechamento do fundo para resgates passará a vigorar, e abrangerá, inclusive, quantos resgates já solicitados. Então, quem já solicitou, queria sacar o seu dinheiro investido nesse fundo, não pode mais. Quem solicitou e a previsão de liquidação do pagamento é a partir de, ou seja, a previsão de a pessoa receber o dinheiro na sua contracorretora, era a partir de 23 de março, não vai receber mais. Não pode mais sacar o seu dinheiro. A gente começa a pensar, por que isso está acontecendo? Será que já não tem coisas podres aí? Será que tudo isso não é receio do próprio fundo de investimento, de que algumas empresas para as quais esse fundo emprestou dinheiro, por meio desses investimentos, debênture, cricrá, comecem a quebrar e a falir, e o investidor investido em renda fixa, comece a perder o seu patrimônio investido? O que está acontecendo? Em um cenário positivo, num cenário bom, isso definitivamente não acontece. Então, tem coisa estranha por aí. Vou te dar essa frase aqui, tem coisa estranha por aí. O que eu quero dizer com isso? Além disso, desse fechamento desse fundo recente, o que acontece? Podem começar a aparecer falências de empresas, certo? Ainda não apareceu falências de empresas, mas daqui a pouco pode ser que várias empresas, gigantescas empresas com dívidas altas, que não estão com as portas fechadas e não estão recebendo dinheiro, não está entrando dinheiro no caixa delas, só que elas têm que pagar suas dívidas. Os bancos, quem emprestou dinheiro para ela, precisa desse dinheiro, certo? Ele quer esse dinheiro, ainda mais nessa época, e que tem muita gente resgatando seus investimentos do banco. Então, o banco vai tirar dinheiro de onde para dar esse dinheiro do investidor de volta para ele? Ele precisa que quem pegou empréstimo pague os empréstimos. Só que se empresas começarem a falir, isso pode levar à falência de bancos, porque bancos não vão ter dinheiro para pagar os investidores que querem sacar o seu dinheiro. E bancos falindo podem falir outras empresas que têm dinheiro investido nesse banco, só que o banco faliu e levou esse dinheiro embora com a massa falida da empresa. Então, num processo em que começam a aparecer falências, uma cadeia, isso pode gerar um efeito dominó, que várias empresas quebrando podem quebrar bancos, assim como o segundo maior banco do mundo, em 2008, quebrou, e os bancos podem quebrar mais empresas. Então, as coisas podem, não estou dizendo que vão, mas as coisas podem piorar muito para as ações daqui para frente. É por isso que elas podem cair muito mais. E com isso, com toda essa aversão a risco, com todo esse medo do que vem para o futuro, o que o investidor estrangeiro vai fazer? Ele vai manter o seu dinheiro investido no Brasil, que é um país com uma economia subdesenvolvida, certo? Não é economia desenvolvida, que é um país que recém está voltando, estava tentando voltar a crescer, certo? Que ainda tem várias mazelas, vários problemas, a questão do desemprego é muito alta aqui ainda, tem vários problemas de reformas que o país tem que fazer para conseguir se endireitar economicamente, etc e tal. Será que ele vai deixar o dinheiro aqui? Será que ele vai deixar o dinheiro nesses países periféricos? Ou ele vai tirar o seu dinheiro logo de países mais frágeis, com economias mais fracas como o Brasil, e investir só em países desenvolvidos? E investir, quem sabe, só em ouro? Em ouro, porque é o ativo para onde todo mundo corre nas maiores crises. Então, no momento que ele tira dinheiro do país, simplesmente isso faz o dólar subir. Por isso que o dólar pode subir muito mais. E o ouro também pode se valorizar nesse cenário de maior estresse, e justamente por isso que dentro do método investidor sempre em alta, também existe um investimento em ouro. Só que pode ser que algumas pessoas estejam pensando assim, ah, mas Vinícius, um dia a bolsa volta a subir, e eu vou lucrar de qualquer jeito. Só que aí, se tu está pensando isso, deixa eu te lembrar uma coisa, se tu investiu, já te falei isso hoje, se tu investiu R$1.000, e aí passou por uma queda de 50%. Se a bolsa cair mais 50%, tu tem agora R$500. Não vou cansar de repetir. Agora, quanto tu tem que valorizar o teu dinheiro para voltar para o 0x0? 100%. Sendo que, se tu tiver com investimentos em seguros, e aqui hoje não é o tema desse vídeo de hoje, mas, também, tu pode estar lucrando. Nesse momento, o dólar subindo muito, tu poderia estar lucrando, se tu optasse por ganhar dinheiro. Se tu deixasse de optar por querer estar certo. Porque não importa de onde o lucro vem, se vem das ações ou do dólar. Importa que ele caia no bolso, esse é o objetivo de qualquer um ao investir. É ganhar dinheiro, para ter a vida que realmente quer, para não ter a vida que vai chegar, se eu viver uma vida sem intenção. Não, o dinheiro é para eu conseguir construir aquela vida que eu quero. Poxa, eu só vou conseguir construir se eu me blindar dessas quedas. Senão, eu vou ter que arriscar muito mais dinheiro para eu tentar recuperar. E aí, arriscando muito mais o meu dinheiro, eu vou fazer burrada, eu vou sair do método, eu vou sair do passo a passo. Cada vez que eu perco, eu tenho muito mais trabalho para rentabilizar. Só que, se eu focar em ambas as coisas, eu posso lucrar em ambos os cenários. É simples? Basicamente isso. Só que aí, talvez, surja uma pergunta na cabeça de algumas pessoas. Mas tem como dólar e ações caírem juntos? Essa pergunta apareceu lá nos comentários na Semana do Lucro Certo. E o que acontece? O que teria que acontecer para isso se concretizar? Vamos lá. Quando que as ações caem? Basicamente, as ações caem, quando existe uma ação, caem durante fortes vendas de ações. Certo? Basicamente, quando que existem fortes vendas de ações? Crises domésticas, crises no nosso país e crises internacionais. Ok. Beleza. E quando que o dólar cai? O dólar cai quando os investidores estrangeiros entram com mais dólares no país. Agora, pensa comigo. Faz algum sentido os investidores estrangeiros entrarem com dólares no país e virem investir mais aqui no Brasil? Uma economia subdesenvolvida, uma economia emergente, uma economia extremamente frágil, perto de várias outras economias, de países desenvolvidos, mundo afora, justamente em momentos de crises domésticas e crises internacionais? Não faz sentido nenhum. Nunca aconteceu na história isso. As ações e o dólar caírem juntos. E não faz sentido, não tem sentido lógico ou racional para isso acontecer. Outra pergunta que apareceu. Vinícius, o que tu está fazendo com os teus investimentos durante essa crise? Durante essa queda? O que é que tu está fazendo com os teus investimentos? O que eu estou fazendo? A mesma coisa. Basicamente a mesma coisa que eu estava fazendo lá em dezembro de 2019. A mesma coisa. Que é o quê? Estou posicionado para qualquer cenário. Eu sei que eu não sei prever o futuro. Eu sei que eu não controlo. Eu sei que tanto as ações quanto o dólar podem começar a subir como podem começar a cair. Podem voltar a subir como podem voltar a cair. Então eu não tenho controle sobre o futuro. Por isso o que eu faço? Eu mantenho o meu investimento e eu foco onde eu tenho que focar. Eu foco no rebalanceamento. A principal técnica de investimento é o investidor sempre em alta. Por quê? Porque eu sei que não adianta seguir projeções. Não adianta seguir expectativas. Não adianta ler relatórios complexos sobre as empresas, sobre os setores de atuação. Eu entrar e ler relatórios de 40 páginas. Não adianta acompanhar notícias. Ninguém consegue prever o futuro. Então o que eu te recomendo que tu faça? Desliga a TV. Primeira coisa. Desliga a TV. Exclui os aplicativos de cotação do celular. Exclui isso. E para de entrar em sites de notícia. Se tu tá fazendo isso hoje, qualquer uma dessas três coisas, tu tá te alimentando do pior que tu pode ter. Tu tá te alimentando de ansiedade, de preocupação. Tu tá dando espaço pra dúvida, espaço pra medo. Tu não controla o futuro. Eu não controlo o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair. Então tu precisa te expor de maneira inteligente aos investimentos. No momento que tu nutre uma opinião, se tu acha que vai acontecer uma coisa ou outra, tu tem 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Só que se tu perde, tu tem que rentabilizar muito mais só pra voltar pro zero a zero. Eu preciso que tu entenda isso. Isso crie raízes na tua mente. Então a única saída, a única saída é foca no rebalanceamento. E o que é esse tal de rebalanceamento? Rebalanceamento nada mais é do que talvez a oitava, nona maravilha do mundo. O que que é isso, né? Basicamente aqui na linha azul, tu consegue ver a cotação do dólar, tá? A variação percentualmente, quanto valorizou ou desvalorizou o dólar com o passar do tempo. Na linha laranja, tu consegue ver o índice Bovespa. Esse índice calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. O que que é o rebalanceamento? Digamos que lá, no início de 2008, primeira semana de janeiro de 2008, fui lá investir em ações e dólar. metade de cada lado. E aí eu vou fazer rebalanceamentos anuais. O que que é isso? Apenas um exemplo aqui pra te ilustrar, tá? Então eu investi primeiro, primeira semana de 2008, de janeiro de 2008, e aí eu investi 50% do meu dinheiro em ações, 50% em dólar. Lá na primeira semana de janeiro de 2009, eu fui fazer o quê? Eu fui olhar meus investimentos, como é que eles estão. E eu percebi que o dólar subiu muito, e as ações caíram muito. Então o que que eu vou fazer? Nesse cenário, como as ações, ou como o dólar subiu muito, e as ações caíram, provavelmente eu vou estar aí com 70% do meu dinheiro. Lembra que estava 50% e 50% antes? Eu vou estar com 70% do meu dinheiro, agora em dólar, porque ele subiu, e uns 30% em ações, porque ele caiu. O que que eu vou fazer? Eu vou vender parcialmente aquilo que está subindo, e vou comprar parcialmente aquilo que está caindo. Ou seja, vou vender esses 20% a mais que eu tenho em dólar, e comprar esses 20% que faltam em ações agora, para eu voltar para a minha configuração inicial, de 50% de cada lado. Fiz isso, investi em 2008, fiz isso em 2009. E aí, beleza, em 2009 voltei a 50% de cada lado. Em 2010, fui olhar meus investimentos de novo, eu percebi que, opa, o que tinha subido agora caiu. O dólar tinha subido, mas agora teve uma grande queda. E as ações subiram fortemente. Então lá no início de 2010, eu percebo que eu tinha 50,50 em 2009, em 2010, como as ações subiram muito, e o dólar caiu, agora eu estou com 70,30. 70% do meu dinheiro agora está em ações, porque elas subiram, e 30% está em dólar, porque ele caiu. O que que eu vou fazer? Lembra que eu tinha comprado ações a preço de banana, aqui em 2009? Eu vou vender em alta agora. Automaticamente. Simplesmente pela aplicação do método. Certo? O dólar que eu tinha vendido em alta, agora eu vou comprar mais baixo, e eu vou fazendo isso com o passar do tempo. Depois eu vou vender o dólar lá em cima, vou comprar ações aqui embaixo. Depois essas linhas se cruzam de novo. Certo? E eu consigo ver aqui, o dólar subindo, as ações caindo, depois o contrário, eu consigo ver as ações subindo, o dólar caindo, e eu posso aplicar isso a vida toda. Em resumo, qual o grande resumo disso tudo? Tem ações? Tem que ter dólar. Basicamente é isso. É uma afirmação, não é uma pergunta. Tem ações? Eu tenho dólar. Ó, tem carro? Tem que ter seguro. Imagina se tu vai lá e bate numa Lamborghini que estava indo para revisão, mas não tinha seguro ainda. Quem que vai pagar essa conta se tu bater no Lamborghini? Poxa, se tu tem um seguro do teu carro, o que que tu vai fazer? Tu vai conseguir ter a cobertura de todo aquele valor e não vai perder dinheiro. Certo? Tá nublado? Sai de guarda-chuva. Não importa se tá chovendo já ou não, mas tu tem que estar assegurado. Asegurado. O bom é que no mercado financeiro aquilo que sobe no longo prazo sempre sobe mais do que aquilo que cai. E esse é o lado bom. Por quê? Porque a queda de qualquer investimento é limitada a 100%. A alta não. Então nos grandes ciclos, nos grandes movimentos como o nosso foco está no longo prazo, aquilo que sobe, sobe mais do que 100%, certo? Como eu estou te mostrando na semana do lucro certo. E aquilo que cai não tem como cair mais de 100%. Não tem como eu investir em ações e aí daqui a algum tempo as ações começarem a cair e vir alguém aqui na minha casa bater na porta e dizer assim, ó. Opa, preciso levar teu sofá porque a empresa tem uma dívida tal e tu tem ação da empresa tal. Não existe isso. Então, qual é o resumo disso tudo? Tem ações? Tem que ter dólar. Tem ações? Tem que ter ouro. Só que esse não é o tema do nosso vídeo de hoje. Esse é um tema para um próximo vídeo. E o foco tem que estar onde? No rebalanceamento. Somente isso. Aí, tu pode estar pensando agora. Ah, Vinícius. Falar é fácil. É fácil falar que tem que investir em dólar a 5 reais. Mas o que tu está fazendo? O que tu está fazendo? Basicamente, eu já te mostrei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nada. Só que nos últimos dias eu fiz um aporte na minha carteira de investimentos. E quando eu faço um aporte nos investimentos eu simplesmente aplico o método. Eu vejo como que estão os meus investimentos como que está o percentual investido em cada coisa e aí eu reequilibro isso. É um rebalanceamento que eu vou fazendo mensalmente eu faço esse rebalanceamento na compra. Ou seja, aquilo que mais caiu no último mês geralmente é aquilo que eu vou lá e compro mais. Certo? Em todo o aporte que eu faço. E aí, de forma que periodicamente que aí pode ser trimestralmente semestralmente ou anualmente eu vou lá e faço o rebalanceamento geral da minha carteira de investimentos. E está justamente aqui o que eu estou fazendo com o meu próprio dinheiro pessoal. Dá uma olhada só. 12 de março desse ano eu fiz um aporte nesse fundo de investimento cambial de 5 mil reais. Por quê? Eu fiz um aporte dos meus investimentos e finalmente fui lá nem sei quanto que estava o dólar nesse dia. Eu acho que estava na casa de 4,80 mais ou menos. Vamos dar uma olhadinha no gráfico agora. E para quem não sabe Carlos é o meu primeiro nome mas eu não uso eu uso mais o Vinícius Marinho mesmo. E aqui vamos dar uma olhada em quanto que estava o dólar dia 12 de março. Aqui embaixo a gente vê a escala da data. Vamos dar uma olhada. 12 de março estava aqui. Vamos dar uma olhada aqui na direita qual era a cotação. 4,80 mais ou menos. 4,79. Simples assim. Praticamente o preço que está nesse momento. O dólar agora nesse instante está a 5 reais e quase 2 centavos. 5,1 5,2 E talvez agora surja uma pergunta na tua mente. Tá bom Vinícius entendi que tu está investindo agora que o método funciona em todos os períodos que não tem que estar tentando prever o futuro porque não faz sentido algum. Mas como eu invisto em dólar na prática? tem um vídeo no meu canal no YouTube onde eu mostro justamente isso da tela do computador que é o mão na massa hashtag 018. Então coloca lá no YouTube mão na massa hashtag 018 Vinícius Marinho. Coloca isso aqui no YouTube que tu vai chegar num vídeo que é como investir em dólar na prática. Basicamente eu mostro todo o processo para tu implementar isso e colocar a mão na massa. Só que eu preciso te dizer que essa é somente a ponta do iceberg. Então se tu ainda não assistiu as aulas já liberadas da Semana do Lucro Certo faz isso logo faz isso agora porque o conteúdo é muito mais completo por lá. Certo? Se tu está assistindo pelo YouTube o link está aqui embaixo no box da descrição. Se tu está assistindo pelo Facebook o link está nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram relembro o link está no meu perfil no Instagram. É só clicar no link Semana do Lucro Certo e ir para lá assistir as aulas já liberadas que elas ficam no ar somente até domingo às 23 horas e 59 minutos dia 29 de março. Certo? E eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Depois de assistir a este vídeo a este vídeo tu consegue entender se é a hora ou não de investir em dólar? Tu consegue entender poxa se o dólar estiver a 6 reais a 7 reais a 3 reais tu consegue entender nesses cenários se vai ser a hora ou não de investir em dólar? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero verdadeiramente saber se eu conseguir cumprir o meu objetivo. Aquele objetivo que eu tracei quando eu resolvi gravar esse vídeo especialmente para te ajudar. Certo? E tu realmente curtiu deixa eu saber que tu curtiu desse vídeo. Aqui embaixo tem um botão de curtir de like de gostei alguma coisa assim clica nele porque quando tu clicar nele tu me ajuda a passar essa mensagem e ajudar outras pessoas. Certo? Por quê? Porque as redes sociais entendem que esse assunto é relevante e aí distribuem esse conteúdo para muito mais pessoas. E se porventura tu não for inscrito ainda no meu canal no YouTube se tu está assistindo pelo YouTube agora aqui embaixo tem um botãozão vermelho gigante escrito inscrever-se clica nele agora senta o dedo nele agora quando tu clicar nele vai aparecer um sininho do lado clica nesse sininho também porque a partir daí tu vai começar a ser notificado ou notificada dos 10 vídeos que eu publico semanalmente semanalmente se tu não clicar no sininho se tu não te inscrever e não clicar no sininho tu não vai receber as notificações eu não produzo vídeo à toa é realmente vídeo com material importante para te ajudar a sair de onde tu está hoje e te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta lucrando com a bolsa em qualquer direção e aproveita também se tu não está assistindo pelo YouTube agora poxa vai lá abre o aplicativo do YouTube e faz esse processo digita lá Vinicius Marinho entra no canal clica em inscrever-se e clica no sininho que aí tu vai continuar nos acompanhando a partir de hoje sem perder nenhum conteúdo certo? e último aviso e não menos importante me segue no Instagram meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius por quê? porque lá eu respondo todos os directs que eu recebo todas as perguntas que eu recebo eu respondo às vezes demora um tempo pelo volume pela quantidade mas eu respondo todas eu deixo caixinhas de perguntas e eu faço a consultoria gratuita toda quarta-feira às 19 horas que é uma live que eu faço no Instagram toda quarta e basicamente eu aguardo chegarem as perguntas das pessoas que me acompanham e presto uma consultoria de forma 100% gratuita para quem está ao vivo ali comigo por quê? porque eu deixei de fazer consultoria processo de consultoria individual há algum tempo para me dedicar exclusivamente aos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta para alguns alunos eu dou de graça mesmo consultoria mas fora desse ambiente eu não faço mais porque eu tomei uma decisão de focar 100% no programa Investidor Sempre em Alta certo? então como eu sei que tem gente que quer ter o meu contato mais próximo quer ter um apoio mais próximo para conseguir tirar alguma dúvida para conseguir romper alguma barreira eu forneço toda quarta-feira esse tempo para eu responder especificamente as suas perguntas certo gente? foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse nosso vigésimo episódio do quadro mão na massa e a gente se vê em breve já na semana do lucro certo se tu estiver assistindo esse vídeo até o dia 29 de março grande abraço e até mais